O povo disse que eu ganhei as eleições no Nordeste, porque o povo nordestino é ignorante. Esse cidadão, ele não tem noção do que é o povo nordestino. Ele não tem noção do que é o povo que é ovo, porque a vida dele sempre foi ligada aos milicianos que mataram a gente. E eu tenho pedido para qualquer pessoa que tenha uma gota de sangue no destino, não votar neste cidadão, porque ele não serve para presidir nem o Rio de Janeiro, nem São Paulo e muito menos o Nordeste brasileiro.